Meu Deus do céu, quem é que tá ligando na hora do almoço? Peraí, peraí que eu até já achei eu botar só um pirãozinho aqui nesse mocotózão, gente, cheio de... Olha só que delícia está esse mocotó, olha só que mocotózão delícia, alô, alô, ah, ah, Deus abençoe, minha filha. Se eu receber o remédio de fasteio, recebi sim, tô, tô tomando, se tá servindo, tá servindo de nada, minha filha, é mesmo que eu tá tomando água, o fasteio agora que piorou com esse remédio, quanto mais eu tomo, mais fasteio me dá. Tô comendo o que agora? Homem, tô tomando um caldinho aqui, um caldinho de mocotó, uma verdurinha, um pirãozinho velho de nada, pra ver se escapa. É com quem, Zinho, que cê tá falando? É minha filha, mulher, por quê? Deixa eu falar com ela, pra eu dizer a ela que tipo de fasteio você tem. Não, você não vai falar com ela, não. Vai, vai, se preocupe não, minha filha, se preocupe não, que não dá pra morrer de fome, não. Vai.